É a galera que acelera, bota pressão em busca de mais um compromisso E o CD é claro né CDzão Tapetão Mix Vai contentar mais a noitada do povo Então fica assim Feliz 2021 é nóis aí de novo O CD Tapetão Mix É de impacto O próprio original Aí o próprio original tá por aqui Se apareceu o Tecostelete É mais um CDzão dedicado aí galera dos horários O povo da Verdura, galera de Anápolis né Um abraço a Ananias aí, nosso amigo Marrone Vai vendo E o nosso amigo Zucabala O homem que tá no lago de Litoria jogou o motorista pra estar junto com ele hein É água cor de rosa amigão, ai começou Com ele Bom abraço a Ananias aí, nosso amigo Gelééêê, hein O Geléêêê trouxe O Seriouslyzzo di J high Farm Vejam no Itumbiário, vejam peça na Avalêêêê uh olá Franca Brasil É mais um CDzão aí Dedicado a galera dos horários CDzão Tapetão Mix Enquanto isso vem mais um pra galera É essa dedicada a galera da branca em Vigão